Fala galera, sou o Israel aqui do canal Gamer Extrema e estou de volta com vocês com Need for Speed 1 Bolt aí no Xbox Series S Finalmente vamos fazer aqui o teste desse belo jogo para vocês, espero que vocês gostem aí Vou passar as primeiras impressões aí que esse jogo está passando para a gente aí jogando no Xbox Series S Será que ele vai rodar com todo aquele potencial que a EA Play está mandando aí para a gente? Será? Bora lá testar comigo aqui e vamos ver como é que vai ficar Eu vou começar aqui diretamente, a gente já fez o primeiro estante e a gente já vai começar direto aqui na nossa primeira corrida estou no mundo aberto Vou mostrar aqui para vocês o mapa, esse é o nosso mapa aí do jogo O jogo sim está rodando a 60, mas acredito eu que no Xbox Series S não deve estar em 4K Porque a gente jogou no Playstation 5 ali e o gráfico aqui está abaixo, beleza? Mas não vamos comparar um com o outro aqui, que o intuito aqui é mostrar para vocês um pouquinho aqui do jogo A imagem está bem saturada aqui no Xbox Series S também E um negócio bem interessante que eu achei sensacional é quando a gente entra na corrida, cara Agora sim, sim meus amigos, agora não temos que ir mais pela rua, encontrar um ponto e do nada começa a corrida A gente vai até algum lugar específico, onde a gente vai se juntar com a galera E nessa galera, cada uma aqui tem suas finalidades, cada um tem sua biografia Daqui a pouco a gente vai ver sobre isso E por aqui a gente vai armar um racha com a galera e vai começar Então bora para a nossa primeira corrida, o carro está sem túnel, o carro está sem nada Eu peguei a Lamborghini, tá galerinha? E bora ver como é que está Corrida de rua E bora Galera, a gente tem que dar um acelerado e deixar sempre ali naquela marca Aí a gente consegue um impulso rápido A gente tem o nitro base normal, que é o azul E temos um bust Apertando o botão ali, tá galerinha? Quando ele chega no amarelo Então se você pegar vácuo, a batida do jogo realmente tem aquela câmera de finalização Uma das coisas que muita gente vai reclamar e realmente eu também não gostei Foi desses efeitos visuais É uma das coisas que eu já tenho que passar a primeira impressão aqui para vocês Para mim o jogo está muito bonito, eu estou jogando lá no Playstation 5 Eu resolvi abrir aqui para vocês só para a gente fazer o teste mesmo E infelizmente, cara, não está agradável esse efeito visual O jogo tem um potencial enorme O carro estão fotos realistas As pistas estão bacanas A cidade é Chicago Dessa vez a cidade base nossa é inspirada em Chicago A história do jogo, pelo que eu já pude progredir lá no modo história no Playstation 5 A história do jogo é envolvente A gente vai envolver muita traição Vai ter muita desconfiança Vai ter muita personalização Tem muito carro da hora A oficina é bacana pra caramba As personalizações estão insanas mesmo, tá? Sinceramente estão insanas Mas a única coisa que eu não gostei mesmo É dessas fumaças dos pneus cartunesca Esse defeito visual aqui quando a gente está dirigindo Isso rebaixa um pouco aí o jogo Não sei o que deu na EA Play ali Na EA Pra poder fazer esse tipo de conteúdo, né, cara? Eu não sei qual era a finalidade dele Se era mudar demais Eu acho que, na minha opinião Não fica muito agradável, tá? A galera realmente está caindo a pau em cima E a galera não gostou mesmo desses efeitos visual Não consegui tirar até agora lá no Playstation 5 Eu não sei se eu tenho que evoluir mais o jogo Pra poder conseguir retirar esse conteúdo Mas, tá assim O jogo, ele não está muito fácil Mas também não está absurdamente difícil Dá pra você conseguir ali Dependendo do seu nível de dificuldade Você vai ter várias vezes pra retornar Igual eu vou mostrar pra vocês na próxima corrida, tá? Como é o começo Começo aqui, ele já liberou pra gente voltar pra oficina de novo Volte pra oficina de Ridley's Que é o cara que a gente conheceu ali no começo do jogo No mundo aberto tem polícia de dia agora E a polícia é um pouquinho mais carnicenta, digamos assim, de noite, tá? Ela pega mesmo no pé É complicado as fugas Tem fugas que não vai ser muito fácil Então, quanto mais nível de pressão você tiver dentro do jogo Melhor vai ser o seu benefício Melhor você vai subir de XP Mais dinheiro você vai ganhar E detalhe, galera Guardem dinheiro para desbloquear próximas corridas E o dinheiro, igual vocês estão vendo aqui em cima de mim Estão vendo aqui, ó Esse dinheiro eu acabei de ganhar Se eu bater o carro o suficiente pra ele ser destruído Ou até mesmo se eu perder É pra polícia Bater na polícia Fora em fuga E a polícia me prender Esse dinheiro aqui eu vou perder Tá, galera? Então eu ainda não tenho esse dinheiro em caixa A gente consegue esse dinheiro Quando a gente entra na oficina E aí sim Esse dinheiro vai ficar salvo pra gente Olha lá pra você ver O saldo total desse dia A gente entra E toda vez que você volta pra oficina O jogo muda o dia pra noite Tipo, a gente tava de dia A gente entrou na oficina Agora, a partir de agora A gente estamos de noite dentro do jogo, tá? E tá mostrando aqui pra vocês as personalizações Tem bastante coisa já personalizáveis liberada, tá? Isso sim é uma coisa bacana aí Já está liberada, ó A gente pode escolher aqui, ó Várias personalizações, tá? Eu não gostei, sinceramente mesmo Eu não gostei, não gostei mesmo Eu queria tirar tudo Mas não tem aqui uma opção Pelo menos até agora Eu não tive a opção De tirar fora isso daqui É uma coisa que realmente Eu não me interessei Não me interessei nesse tipo de conteúdo Eu vi uma conquista ali Esses são os efeitos visuais Aqui tem efeitos de bomba De bomba não De nitro A parte de estética Pintura Envelopamento Tintas Tem muita personalização, galera O jogo tá muito gostoso E muito dinâmico mesmo Nessa questão Não temos do que reclamar O que era melhor nos outros Eles realmente conseguiram Melhorar mais ainda A única coisa que eu não gostei Foi a questão dos personagens cartunescos Eu acho que merecia ir Ser diferente Na minha opinião Na minha opinião Ok? Aqui tá a nossa Lamborghini de branca Vou mostrar aqui pra vocês A personalização de carroceria Olha pra vocês E tá bem insana Tem a parte 1 aqui Que é Ela muda 100% Nessa forma Ela muda 100% E essa daqui Olha que nervoso Que ficou isso aqui, cara Olha isso, mano Tá parecendo a Lamborghini nova Que eles lançaram aí Esse ano Tá muito show isso aqui, cara Olha isso, mano Olha a largura dessa roda Body kit total 100% da hora 18 mil aqui Pra mim poder conseguir Essa personalização Editar a carroceria Daí eu posso editar A peça A peça também Posso mudar a luz Mas daí eu não vou conseguir Aquele kit que eu queria Entendeu? Então aqui É um kit que a gente mesmo Vai moldando, né? Você vai moldando aqui, ó Largamento da carroceria Lateral Retrovisor Tá 100%, tá, galera? Realmente assim Tá bem bacana Isso daqui mesmo Não temos de que reclamar Já vem de Need for Speed Heat Tudo que eles tinham No Need for Speed Heat Eles conseguiam Manter aqui nesse Need for Speed Trazendo cada vez Coisas melhores, né? Mais personalizações As personalizações São do mundo real, tá, galera? Assim como As pinturas E as roupas também Eu vou mostrar pra vocês Meio por cima ali, ó Pilotagem Efeitos não Item estético Buzina Neon Neon também tem bastante Diversificado Usinas também Suspensão a ar Pra você rebaixar o carro Tom do escapamento A gente consegue Melhorar, ó A gente vai mudando, né? Mais metalizado Puro A gente pode botar mais agressivo Pra sair mais, ó Entendeu? Ó Vamos mudando a tonalidade, ó Isso daqui já tinha nos outros, tá? Isso daqui sempre foi bacana A gente pode moldar o nosso personagem Igual eu falei pra vocês aqui, ó Edição da cara Do rosto Muda cabelo Muda pele Muda tonalidade de olho Muda tudo, cara É bem decímens Digamos assim, ó Essa questão Aqui na questão Você consegue também Escolher um personagem Pré-definido Como vocês estão vendo aí, ó E também Podemos mudar a roupa Do personagem, tá? Ó Roupa Todas as roupas As roupas são De marcas conhecidas, tá? Vou passar rapidinho aqui Pra gente não pegar direitos autorais Porque teve um vídeo meu Que foi bloqueado Que eu não sei o porquê, ó São da NASA e tal São roupas Da vida real Tem marcas conhecidas aí Como fila Puma Tem muita coisa legal mesmo, tá? Aqui a gente pode escolher As poses do personagem Quando ele ganha, ó Tá? E bora lá pro que mais interessa, né, galera? Aqui seria As corridas, né? Vamos voltar aqui Pra gente fazer uma corrida à noite Aqui também, ó Nível de pressão é maior A gente tem que ter dinheiro Pra gente poder desbloquear, ó 4 mil, tá? Preciso de 4 mil Essa daqui é de baixo risco Eu não preciso Ter o dinheiro pra entrar A inscrição já foi comprada Isso daqui que eu tava falando Naquela hora pra vocês A inscrição já foi comprada Então aqui eu tenho que ter Um dinheiro de 4 mil reais Pra mim comprar o ingresso Pra essa corrida Então Toda vez Não gastem o seu dinheiro todo Sempre dê preferência Pra liberar a próxima corrida E assim você sucessivamente Vai conseguir mais dinheiro Beleza? Então vamos lá Vamos sair da oficina aqui De dia pra de noite Toda vez que você muda ali E vai mudando O jogo está espetacular à noite Não temos do que reclamar, tá? Eu sinto um déficit De um gráfico aqui, tá? A oclusão de ambiente Tá bacana também É... Efeitos de sombra Efeitos de iluminação Tudo, cara No jogo Tá muito 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 bonito mesmo, tá? Tudo tá muito bonito mesmo A única coisa Que eu falei pra vocês, cara Pra mim Podia ter tirado aqui Era os personagens cartoneses E esse efeito aqui Fora isso Tá tudo ok O jogo não possui Dublagem Em português É... A dublagem dele É... Eu não fossei ali Mas pelo que eu li Tem espanhol A dublagem é em inglês E temos aqui a legenda 100% em português Os menus todos em português A cidade é Chicago Chicago de noite É bem iluminada Tem bastante pontes Tem bastante... É... Ferrovias aéreas É... O mapa é rico em detalhe Um detalhe dos mais incríveis Que tem aí agora Temos sim NPC na rua, galera Olha isso Olha isso Que bacana Fazia... Nossa Não vimos NPC em Need for Speed E realmente agora Temos NPC Bastante NPC O nível de movimentação Das ruas Estão alto Muitos carros Muitos carros em garagem Muitos carros encostados O mundo totalmente vivo É... Construções A gente vê Entendeu? Personagens andando Assim como vocês estão vendo É... Mudou bastante Tá? Ficou muito 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 dinâmico É... Totalmente destrutível Olha pra vocês verem Tá vendo aqui? A gente vai batendo Vai destruindo tudo ali Tá muito aceitável O cara tá muito aceitável Na qualidade que a gente tá rodando aqui no Xbox Series S Igual eu tô falando sempre pra vocês Na proporção de tela certa Você não tem a percepção Se você não tiver o Playstation 5 Ou Xbox Series X Pra fazer o comparativo Esse gráfico pra vocês vai tá lindamente Entendeu? Olha o que eu tinha falado pra vocês dos rivais A gente pode ver o carro A biografia A nacionalidade Esse cara é alemão Ele tem 22 anos E a gente pode ler um pouquinho da história dele ali Temos um Porsche Zera aqui também A nacionalidade Senegalesa Idade 23 É muito legal Cara Muito explicativo Auto-explicativo o jogo Tá galera? É auto-explicativo Muitas personalizações Assim como eles dizem ali O mundo de Need for Speed 1 Bolt É a sua tela Você vai poder personalizar Do jeito que você quiser Tá? Da forma que você achar Que deve ser feito seu carro Sem restrições Colorido Tem muitas outras personalizações E bora lá Como os 4 mil aqui Eu não tenho os 4 mil Pra você Você não possui aqui os 4 mil Então primeiramente Eu vou fazer essa corrida Eu vou tentar ganhar os 6 mil Que eu não preciso pagar a inscrição E aí eu posso liberar a corrida de 4 mil ali da inscrição Pra tentar ganhar 12 Tá galera? Então Conforme as corridas Vão ficando mais altas ali também Você vai ter que subir o nível do seu carro Pra poder manter E assim você conseguir Sempre se manter no pódio Mais pra frente A gente vai ter apostas A gente vai conseguir fazer as apostas Aí com Com outros jogadores Outros jogadores NPC aqui E sendo assim A gente pode tentar Aumentar a nossa verba Tá galerinha? A gente é É sempre recomendado Que você pegue vácuo Pra toda vez Que aquele nitro amarelo Que vocês estão vendo aí Estão vendo esse nitrozinho amarelo Ele dá um bustzinho Fora do seu nitro comum Você fazer drift Você ganha nitro Você pegar vácuo Você ganha nitro Você passar Tirando fintas Você ganha nível Você fazer um personagem aleatório Bater Você ganha nível E sobe o nitro Você sobe o nitro Eu errei aqui na palavra Não é que você ganha nível Você vai acumulando XP Toda corrida que você ganha E você vai subindo Não achei ruim De subir o nível Não achei ruim A dirigibilidade O jogo tá gostoso Pra caramba A física do jogo Tá muito bacana Tá Realmente a física do jogo Tá bacana Se você bater Pode sim Ser que te prejudique Bastante Dentro da corrida Tá Porque você vai ter uma Cat scene ali De finalização Até você se recuperar Pode ser que não Vê boa Entendeu Os NPC inimigos Estão andando Bem colados Junto ali É Sempre prefira ir com um nível Mais acima Do que a corrida Tá pedindo Pra que você tenha Uma boa Gameplay Ok O gráfico Igual vocês estão vendo Aí tá Espetacular Efeito de iluminação Pós-processamento Aqui tá muito show de bola São efeitos que a gente Via aí Apenas no PC O jogo é exclusivamente De Xbox Series S Series X E Playstation 5 E PC Tá galera Não temos mais Need for Speed Na antiga geração Xbox One Não tem mais Need for Speed Saindo aí Pra antiga geração Por um lado É bom Que a gente pode ver Que o jogo está A 60 Cravadinho Tá bonito pra caramba E enquanto não Trocarmos a geração Meus amigos Não teremos jogos De nova geração Enquanto for Cross Gym E não o Next Gym A gente vai ter um conteúdo Meia boca Digamos assim Eu tinha falado pra vocês Se eu tivesse perdido Essa corrida Eu tinha mais 10 tentativas Durante essa noite Pra tentar refazer Essa corrida Ou até mesmo Outra corrida Quando encerrasse Essas 10 tentativas Eu teria que voltar Pra minha garagem E tentar essa noite Novamente Pra poder conseguir Ganhar aqui Tá Não é obrigatoriamente Você ganhar em primeiro As corridas Mas você vai ganhando Pouco dinheiro O nível de pressão Meu subiu Meu carro é um A mais Ali né Meu nível de pressão Foi subindo E quanto mais Nível de pressão Eu conseguir aguentar Durante aquela noite Melhor é pra mim As fugas No começo São rápidas Mas depois Realmente O jogo vai Ficando mais complicado Assim como Desperado né A gente tem um nível De vida Esse nível de vida Da gente ali Vai acabando Conforme a gente Vai batendo Quando a gente Passa nos postos De gasolina A gente consegue Rilar o carro Digamos assim Voltar o carrão Normal Então Sempre procura Um posto De gasolina Quando a gente Fez a fuga A gente pode Encontrar o próximo Evento Ou até mesmo A gente pode Voltar pra nossa Garagem Assim como a gente Achar melhor Fechou? Vamos lá Pra nossa próxima Corrida ali Pra gente Pra mim Mostrar pra vocês Como que é o sistema O mundo é totalmente Aberto Tá galera Ele não te limita Igual eu falei Pra vocês Você consegue Quebrando as grades Você consegue Passando por lugares Que não vai te impedir A ter uma experiência De jogo boa Tá vendo? Vai batendo Aqui A gente vai Arrebentando tudo É As finalizações É com a Catcine A polícia Mesmo Eu estando Com um nível De pressão menor Ali Ela não é tão Chata Igual a do Hit Que já vem atrás Realmente você Tem que fazer Cometer alguma infração Na frente dela Ou tá em corrida No meio da corrida É muito raro As vezes Que ela não vai Vim atrás De vocês Vamos passar Aqui perto Da polícia E vamos ver Ó Vê ó O nível de procura Dela é menor E a gente Tá dentro Do raio dela Entendeu? Ela não é Tão carniceira Igual era Ali no Need for Speed Hit Tá Esses efeitos visuais Galera É o tempo Tudo É por isso Que enche o saco Esse efeito visual Porque o tempo Todo Cara Fica esse negócio E colorido E pulsa E pisca E não sei o que Realmente Eu acho que você Deu um tiro no pé Com essa parada Esse jogo Tinha um potencial Enorme Não desbancará Assim como Muita gente Achou O Need for Speed Underground Mas tem um potencial Muito grande Tá galera É Para os aficionados Os Undergroundesco Digamos assim Nem sei se essa palavra Existe É A galera vai falar mal Disso aqui Entendeu? Isso aí é óbvio É Não é aceitável Muito pro público Muita gente reclamou Disso daqui Mas infelizmente É uma mecânica Que tá dentro do jogo E a gente tem que aceitar Se você é fã Aí da franquia Você vai ter que aprender A conviver com isso Tentem fazer Sempre A arrancada perfeita Para vocês ter Aquele primeiro Impulsão E logo em seguida Meus amigos Já pegue vácuo Tire fintas Para recarregar Seu nitro E recarregar também Ali o nitrozinho O nitrozinho Amarelo Pega vácuo Que realmente Dá uma diferença Aqui sim Eu tô sentindo Uma diferença Enorme Nesse jogo Aqui A questão de pegar vácuo Faz toda A diferença As pistas São muito boas As pistas principais Assim como essas São as rodovias Que ligam um ponto No outro São bem largas Tem espaço Tem bastante movimentação Igual eu falei Para vocês De NPCs De outros carros O tráfico do jogo Tá muito bacana O tráfico Aqui de carros Constantemente Mas não é nada Tipo um muito perto Do outro A ponto de atrapalhar Sua gameplay Fazer drift No jogo Não tá tão obrigatório Igual nos outros Need for Speed Mas tem hora Que o carro Dá uma deslizada Então cuide Se você quer realmente Um carro mais Para fazer drift Um carro mais Para off-road Não evolui tanto Ainda lá no Playstation 5 Para trazer uma avaliação Mais profunda Para vocês Mas a gente vai estar Fazendo live No canal Então se vocês Gostar do conteúdo E tá aqui Não esquece do like Se inscrevam Ative o sininho De notificação E sempre vai estar Tendo conteúdo Diversificado Para vocês Aqui Desde live Unbox Review E muito mais Tá galerinha Ó Para vocês verem Perdi o controle Ali por drift Tá É difícil você Retomar o controle Depois que O carro Abre um drift É mais difícil Bom que a gente Pegou logo uma corrida Aqui na rodovia Para a gente Dá uma esticada Mas ali Tem milhas por hora Eu não troquei Ali para quilômetros Por hora Tá rapaziada Eu não troquei Para quilômetros Por hora Eu preciso trocar Essa é a nossa cena Depois que a gente ganha Ele faz um É nóis Né Ganhamos aqui Vamos Perdemos o dinheiro Da inscrição Tá galera Então O valor total É os 12 mil 4 mil Foi o que eu paguei Para fazer a inscrição Para entrar nessa corrida E ganhei Uma recompensa De 8 mil Livres Tá É sempre assim Você vai pagar Para entrar na corrida Você vai ganhar Aquele dinheiro Se você ficar Até acima de sexto Você vai receber De volta O dinheiro Da sua inscrição Tá Se você Não Ficar abaixo Disso Mas tem que ficar Muito No último Entendeu Para poder Isso daí Dar ruim Eu acho Que assim Cara Muito top Gostei demais Ó Eu também Fugo aqui De novo Gostei do jogo Demais mesmo Sinceramente Vou jogar Vou trazer mais Conteúdo Para vocês Essa foi Minha avaliação Para vocês No Xbox Series S Eu vou ver Se eu Volto Uns videozinhos Antes da gente Terminar Para vocês Dar uma olhada Um pouquinho Mais aprofundada Ali Mas na primeiro Momento O jogo Tá Topzera Recomendaria Não sei se ele Vale o preço Cheio Mas ele vale Sim O que eles Estão cobrando Ali Realmente é um jogo De nova geração Temos traços De nova geração Autodestruimento No cenário O jogo Tá rodando bonito Tá rodando As 60 O que muitos Outras produtoras Estão chorando Para conseguir fazer O gráfico No Xbox Series S Tá um pouquinho Mais serrilhado Tá galera Esse daqui sim Eu sinto Que tá um pouquinho Mais serrilhado Mas temos que lembrar Que o Series S É um videogame De entrada De nova geração Não é a máquina Mais poderosa E não é o Xbox Series X E também não é Um Playstation 5 Então o preço Que dele sugerido É muito satisfatório Que ele consegue entregar Essa foi minha avaliação Aí para vocês Meus queridos Espero que vocês Tenham gostado Se você tá aqui Até agora Porque você tá Gostando do conteúdo Então Taca o dedo No likezão Ajuda a gente A crescer dentro Do YouTube Se você ainda Não é inscrito Já se inscreve Ativa o sininho De notificação Que vai ser um prazer Ter você aqui comigo Então meus queridos Compartilha esse vídeo Com seu colega Que tem o Xbox Series S Aí também Que tá Afim de pegar Esse jogo Ele já vai ficar Por dentro Do que a gente Pode proporcionar Para vocês E sejam bem-vindos Ao nosso canal Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Fui Eu soube e vamos fora. Oh, ok. Juste be careful out there, ok? We got more cars coming in early, too. Will do, boss. Damn, dude only cares about his business. I hear there's some sick race routes planned tonight. Let's tear the lake up. E aí 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 E aí